Oi, aqui é a Danube Cabral e hoje eu venho trazer duas resenhas Uma é da máscara capilar Superfood Cacau e Amêndoas E a outra é um shampoo de limpeza da Inuar Óleo de Argan Na máscara contém ativos de extrato de cacau e óleo de amêndoas Entrando na etapa do cronograma capilar de nutrição Além de hidratar, ela também nutre profundamente o fio do teu cabelo Dando maciez e movimento e muito brilho O extrato de cacau possui agentes hidratantes e antioxidantes Cheios de vitaminas, principalmente Aé e minerais Já o óleo de amêndoas é um excelente emoliente E é facilmente absorvido pela nossa fibra capilar Shampoo, óleo de argã da Inuar Além de hidratar o cabelo, ele proporciona uma limpeza suave e bem eficiente Além de tudo, ele não agride o couro cabeludo e nem ao comprimento do cabelo Na sua fórmula contém aminoácidos da seda, provitamina B5 e óleo de argã Todos juntos são responsáveis por nutrir e hidratar intensamente seu cabelo Além de tudo, ele contém manteiga de cacau e óleo de jojoba na sua fórmula Além de tudo, ele resgata a flexibilidade dos cabelos Suaviza, amacia, hidrata e recompõe as proteínas do cabelo Deixando os fios mais macios e brilhantes Então galera, como vocês podem ver, meu cabelo estava bem sujo Eu estou com alguns ondulados, né? Já que eu estou em transição e as pontas estavam bem ressecadas A raiz super, super oleosa Antes da lavagem, eu preparei um pré-pull de goma de tapioca E vim aplicando bem nas pontas E enluvando bem, mecha por mecha Concentrando bem nas pontas Para não ter uma agressão do shampoo, né? Essa é uma etapa muito importante do pré-pull Para te ter um ótimo resultado O shampoo da Inoar, óleo de argã Eu senti que ele tem um fundo, sim, um cheiro bem mentolado Ele é bem fluido e ele tem uma tonalidade, assim, amarelinha E ele faz muita espuma Logo que eu venho aplicando o shampoo Ele dá, tipo, um ar, assim, né? De mentol, assim, no cabelo Uma refrescância Só com a aplicação do shampoo Ele fez uma limpeza bem profunda no meu cabelo Em seguida, para finalizar o tratamento Eu venho com a máscara da Novex Superfood De cacau e amêndoas E venho aplicando bem, mecha por mecha E tu vê que o cabelo suga todo aquele tratamento A consistência é bem grossinha Mas logo que tu aplica, ele desmaia Ele tem esse efeito bem Desmaia o cabelo E o restante, eu aplico o restinho, né? Perto da raiz, mas não próximo E olha o brilho que fica o cabelo Cheiro e a maciez fica perfeito Então, galera, deixei secar meu cabelo naturalmente E logo que tu vê, assim, ele limpou muito bem O toque dele ficou muito suave o cabelo E ele limpou muito bem a minha raiz Já que eu tenho o cabelo misto, a raiz muito oleosa De tudo, ele realçou a cor do meu cabelo Ficou assim, ó, um cheiro maravilhoso Um brilho, uma maciez, um movimento Ficou sem frizz nenhum, galera Então, galera, se vocês gostaram da resenha completa Dos dois produtos, deixa um like E se inscreve no canal Obrigada por ter assistido até aqui